Música 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 Eu quero também, mas eu só fico comigo, não dá certo a ninguém Música Empecialmente é o Presidente. Música 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 A filha que tá voltando antes de mais nada O cabelo é o mesmo que fez, entendeu? E ele quer aquele segundo processo que ele era A palha de poder no tempo de um modelo Enganou com ele como enganou Não é ser dessa vez que fazer doer o que você fez Por favor, fute o lado de uma vez O sol agora é um homem de ilusão E tentando contra a exploração Cê não precisa doer o pão do meu coração E a minha cabeça fica em traição Sai pra lá com você lá, amiga Sempre vai ter uma coisa que é caída, não é comigo não Cê não precisa andar, maluco Agora eu tenho um amor E vai perder o que também Não consegue comigo, não vai ser contendo Cê não precisa andar, maluco E agora eu tenho um amor E vai perder o que também Não consegue comigo, não dá certo com ninguém Só com ninguém Tá vindo pra lá com o grau É, cabezinho, dos cavalos Eu tô no caldo, a cabezinho, dos cavalos A me torna, sai E agora eu tenho um amor 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 Lembro quando você dizia, vou desligar do que eu não acho E eu vi o seu olhando, eu tenho medo Não tinha um cara e eu não era a casa em medo Coração não tá mais acertando, vale para mim, você é amor É um artigo, peraíra, porta, roda E o direito de sabão, com a sua planta A população tem como estande A verdade é que é amante, não quer ter amante É um artigo, peraíra, porta, roda E o direito de sabão, com a sua planta A população tem como estande A verdade é que é amante, não quer ter amante É um artigo, peraíra, porta, roda Valdeleu, Valdeleu, Valdeleu O negócio é de Caxias No começo eu não pedia, mas essa cama não tinha amor Lembro quando você dizia, me desligar do que eu não acho E eu vi o seu olhando, eu tenho medo Coração não tá mais acertando, vale para mim, você é amor É um artigo, peraíra, porta, roda E o direito de sabão, com a sua planta A boca eu não sentei por um instante A verdade é que é amante, não quer ter amante É um artigo, peraíra, porta, roda E o direito de sabão, com a sua planta A boca eu não sentei por um instante A verdade é que é amante, não quer ter amante É um artigo, peraíra, porta, roda E o direito de sabão, com a sua planta A boca eu não sentei por um instante A verdade é que é amante, não quer ter amante É um artigo, peraíra, porta, roda A loja está usando as mulheres E o seu esposo, né? Ei, ô, paixão J, J J, 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 J